E tem uma outra situação que aconteceu ontem, que foi o seguinte, o Zaqueu, ontem ele foi humilhado de certa forma pelos outros personagens lá na fazenda do Zé Leôncio, Tadeu fez piadas homofóbicas, teve um monte de situação ali, e o Zaqueu falou, porra, quer saber, eu vou picar a mula desse inferno aqui e vou voltar para a minha cidade, esses caras aqui são muito vacilão, não quero fazer parte dessa história não. Aí a Mariana, que o pessoal chama carinhosamente de Aveia do Rio, deu um toque no Zé Leôncio, que o Zé Leôncio tinha sido um cretino com o Zaqueu também, aí o Zé Leôncio foi lá e, enfim, incorporou o discurso da Mariana para com os piões, não é verdade? A gente percebeu que essa foi uma alteração bastante relevante da novela original. E aí o Breno Boechat e a Letícia Parrom foram em cima do lance e trouxeram aqui com exclusividade como que foi o papo do Zé Leôncio com os peões na novela original Pantanal da Manchete, 1990. Observe e compare, amigo telespectador. Eu sei lá, eu não faria nada demais com ele, pai. É, e nem eu, seu Zé Leôncio. Eu tratei o rapaz com todo o respeito desde o dia que ele chegou aqui. Mas então por que ele foi embora desse jeito que ele foi? Eu vi ele pegar a chalana. E o por que ele me impediu? Ele não anda com minhas pernas, nem eu com a dele, seu Zé. Não, só que eu acho que a gente deve ter sido ignorante de se rir dele daquele jeito, né? Ah, bom, então foi isso. Ué, mas ninguém fez por mal, né, pai? Aqui ninguém tá acostumado com uma coisa dessa, não é verdade? É, claro, eu compreendo perfeitamente. Eu tava lá em casa, quando ele chegou, dizendo que tinha pego um peco, não, filho. Ele viu? Pegar, imagina. Ele viu um jacaré de dois metros. Isso, né, filhotinho? Isso, é que alfrosou, né? O pai tá certo, viu? O pai tá certo. Mas vocês tão seguindo a todos. O rapaz não era parecido a ser boa pessoa, viu, senhor? Não, 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 peraí, o Gilberto tá certo. A dona Mariana, minha sogra, tem muito respeito por ele, gosta muito do rapaz. Ela ficou aborrecida mesmo, porque ele foi embora desse jeito maluco aí. Então, pai, assim, essa chalana não tá muito longe do rio, não. Se for de voadeira, a gente ir pra parada, não é? Traz ele de volta. Não, não. É melhor deixar ele embora, meu. Larga a mão do explosão pra lá. Bom, um pouquinho diferente, né? Acho que teve uma certa, talvez uma preocupação um pouco maior aí de retratar o Zé Leôncio como alguém um pouco menos detestável, Lucas Pazinho. Não, com certeza. Eu não tinha visto essa cena aí antiga. E via de ontem, eu achei extremamente importante essa atualização e a forma que foi feita. Porque, assim, muita gente pode ter assistido e, pra mim, tipo, ah, mas isso só acontece porque eles são peões lá do Pantanal. Não, eu sou uma pessoa, eu nasci no interior de São Paulo e tá muito próximo da minha realidade. Então, eu escuto comentários muito parecidos com o que eles fizeram. Então, eu achei muito importante toda essa sequência, né? O desabafo ali do Zaqueu e depois a bronca do Zé Leôncio. O Zé Leôncio, no começo, até demorou um pouco, né? Pra entender ali o que era grave, o que eles estavam fazendo, mas a hora que ele foi passar pros peões, ele já tinha certeza e usou com todas as letras ali que homofobia é crime. Então, eu achei mais um ponto espetacular da novela e dessa atualização que eles fizeram. Porque, realmente, tem tudo a ver pra gente discutir hoje em dia, né? E Pantanal tá sendo um sucesso, tá atingindo tanta gente. É muito importante que eles coloquem isso na novela. É quase de um didatismo, né? No começo, eu até achei a cena um pouco didática demais, mas, até comparando com a original e vendo o efeito do mundo que a gente vive até hoje, infelizmente, acho que, no final das contas, é importante e é melhor que seja assim, direto, reto, com a mensagem clara e trazendo esse debate pro seio familiar, Aline Ramos. Assim, quando o Zaqueu, quando o Silvéron entrou na novela, existiu esse questionamento de como seria tratada a questão da homofobia, né? Porque existia esse medo. Quem já tinha assistido Pantanal antes sabia como era e como era horroroso, né? Não só com o Zaqueu, mas como rolou com o próprio Jovi, né? Muitos comentários homofóbicos. Então, eu senti que essa cena respondeu, né? Quem tinha esse medo. E o Silvéron, ele falou algo quando começou, quando, enfim, entrou na novela, deu entrevistas, ele falou, eu quero, né, fazer diferente nessa representação do gay nas telenovelas. Porque tem muito um estereótipo e aí você vê e pensa lá, mais um personagem que tá no estereótipo do gay, que é o afeminado, ele é um acessório pra outra pessoa, pra uma mulher, e acaba aí. E não, o Silvéron, ele conseguiu, né? Não só ele, né? Óbvio que foi coisa do autor. Mas teve essa mudança. E também a cena em que o Silvéron fala sobre o que ele tá sentindo é muito profundo. É muito profundo. Então, eu achei um acerto muito grande dentro das atualizações de Pantanal. Boa, justo. Muito bom. A Beatriz Carmo falou, pra quem fala que o Tadeu não parece com o Zé Leôncio, esse vídeo mostrou como eles são idênticos. Porque o Tadeu da novela original era o Marcos Palmeira, entenderam? Mas eu acho legal que o... Como é que é o nome do ator que faz o Tadeu hoje em dia? O Fera? O... Loreto. José Loreto. O José Loreto. Ele, às vezes, parece que atua como o Marcos Palmeira atuava. Eu acho muito interessante pra essas cenas antigas. Acho que tem uma inspiração boa ali. é o Tadeu. Eu acho que o Tadeu é o Tadeu. Eu acho que o Tadeu é o Tadeu. Eu acho que o Tadeu é o Tadeu é o Tadeu.